O pessoal, nós por aqui de novo, boa tarde. Pessoal, esse aqui, vamos botar numerações para os senhores identificar aí. Esse é o 3030, tem 21, 22. Estava conversando com o rapaz aqui, ele está no entreixo aqui de 720, né? 720, tem 5,40. E, começando com o rapaz aqui, do 21 lá, que a gente comprou lá, que está na revisão. Aqui mesmo na loja. Esse aqui não teve mudança não, né? Vamos estar falando algumas coisinhas aí. Uma coisa opcional, olha essa roda. Só para esse dono, ele é exigente. Olha só para o senhor ver o pneu Michelin. Deixa eu mostrar aqui a roda. Cadê o desenho dela, para os senhores conhecerem, mas já sabem, né? É uma Alcoa. Olha aqui, ó. É uma Alcoa original. Todas, tá? Truque, tração. E os direcionais aqui. Toda na Alcoa e toda no Michelin. Top, né? Pois é, pessoal. Desde quando a gente adquiriu aquele 30,30 aí. Os preços mudaram muito. O pessoal perguntando a questão de preço aí. Se vocês tiverem interesse aí, só deixar no comentário aí. A gente vai estar passando para vocês o preço. Sabe aí, devido a pandemia aumentou tudo. Igual pneu mesmo. A gente faz compra de pneu aí. O pneu sobe toda semana. Aqui por dentro, pessoal. É a mesma coisinha, né? Top, top. Mesma coisinha. Essa aqui é a série. É a série mais completa que tem. De super luxo, né? Mesma coisinha aqui do nosso lá, né? Multifuncional aqui no volante, né? Telefone, né? Essa parte aqui já é do freio a motor, né? E o computador de borda aqui, dele. Vou ligar que ele está na... Vou ligar para vocês verem aqui. Só que ele está desligado lá. Aqui é o piloto automático, né? Aperta uma vez, né? Vai dar o limite. Apertou de novo. Aí segurou na velocidade se vocês querem. Ou acelerando até na velocidade. Soltou. Só tirar o pé aí. Só guiar. Né? Primeiro, o segundo eixo direcional aqui, né? Que é erguido, ó. Desenho certinho aqui. E esse aqui é do... Ergueu o truque. Aqui por dentro está do mesmo jeitinho. Ou seja, o 22, né? Não mudou nada. Nem design, né? Nesse kit aqui que é o super luxo, né? Do mesmo jeito. O nosso lá também é o kit super luxo, né? Não teve mudança, né? Nenhuma. É a mesma coisa aqui na série completa da Mercedes. Aqui é o retrovisor, né? Aqui é o... Vai mexer naquele ali, ó. E vira pra cá. Vai mexer naquele lá, né? Lembrando que só o grande de cima. Esse aqui, ó. Que mexe. O de baixo ali, ele é fixo, né? Igual aqui, ó. Esse é fixo. Você consegue mexer nesse. Ok? Aí aqui pra aquecer o retrovisor, né? E... Travar e destravar. Levantar o vidro, né? Mesma coisinha. Aqui tem um sistema aqui de buzina. O limpador. Aqui pra vocês verem. O limpador de para-brisa, né? E questão do farol, né? Fiscar farol e tal. É isso aí. Aqui por dentro tá a mesma coisinha. Aqui o compressor, né? Ligo o compressor aqui. Ligo ar. Aqui, ó. Ligo ar. Essa parte aqui é só circular interno. E essa parte aqui é externo. Normalmente a gente usa esse, né? Pra evitar mau cheiro de fora. Vim. E gela mais, né? Você fica só com o ar interno mexendo. Aqui se direciona onde você quer o ar. Isso aqui mais gelado. E se jogar pra lá, mais quente. Aqui o controle de tração. Aqui a tecla. A tecla potência, né? E a eco-roll. Aqui o limite de velocidade lá que você... Então tá. Quer andar em 100. 100 mais 6. 100 mais 10. 100 mais 15. Pra ele começar a frear. Um exemplo. Você coloca 100. A velocidade. Aí eu quero andar 100 mais 5. Quando chegar a 105. Ele já começa. Já desacelerar. E ser possível frear o veículo. Pra você. Beleza? Aqui por dentro, pessoal. A mesma coisinha. Tem que comer um acendedor. E o carregador. 12 volts. Beleza? Mesma coisinha. Aqui, ó. Tem que comer um acendedor de série. Os portas. Os portas do ingérico. É a mesma coisa. Né? Mesma coisinha. Não tem aqui. E tirado 2021. 2022. Apenas mudou a numeração de ano, né? Vou dizer aqui lateral também. Mesma coisinha. Do nosso lá. É isso aqui. O da 2022. Muito bom. Caminhão. Repetiram aí. Porque está tendo sucesso em vendas, né? Vou descer lá agora. Eu vou gostar da cor. É uma cor aí. É cinza, né? É uma cor muito bonita. O nosso lá é. Foi branco, né? Aqui o tanque é a mesma coisa. Dois tanques de 300, né? Lembrando que essas máquinas novas é tudo S10, viu? Dois tanques de 300. É o nosso lá que acontece. A gente preferiu um do lado de lá e o outro do lado de cá. É questão de peso, equilibrar a peso. Mas é opcional. Se quiser botar dois lados. Aí os dois juntinhos no mesmo lado. Está de boa. Beleza? A parte de diferencial, cardan. E é isso aí. Esse é o 2022. Mesma coisa 2021. Curiosidade, pessoal. Você já ouvi uma cuica. Não era bitruque. Era truque. Cuicão aqui. Lembrando que, para quem não sabe. Essa cuiquinha aqui é só freio de serviço, tá? Só freio de serviço. O cuicão que entra o freio estacionário. E mais freio de serviço. Isso é para rapaziada aí que eu não sei. Sabe? Você vê uma cuica. Uma entradinha só. É porque é só freio de serviço. Normalmente isso é na dianteira. Na traseira. Vamos lá dar uma olhada lá. O cuicão. Olha lá o cuicão. Ela tem duas entradas. Está vendo lá? Duas entradas. A de serviço. E a do manéco lá que a gente fala. O estacionário. Tem uns que é adaptado no truque. Esse coloca a cuiquinha também. Ele não coloca o cuicão. Mas nesse caso aqui de sério vem tudo cuicão. Beleza? Duas entradas. Então duas entradas. Estacionário. E freio de serviço. Beleza? Então esse é o 2022. Mesma coisa 2021. Vou mostrar aqui do Arla. Mesma capacidade. Vamos acompanhar lá a capacidade. A capacidade aqui do Arla. Vou botar o preço aqui. Vou ficar curioso para ver o preço. Pois é. O Arla aqui pessoal. É 35 litros. Mesma coisa do outro. 35 litros. Eu estou acompanhando mais de perto. E que teve um vídeo que eu fiz aí. Até mesmo aqui na loja. Que eu me equivoquei. Na litragem do cavalo mecânico aqui. Mas eu corrigi. Foi corrigido aí. Né? Um texto. No ato aí de. De postagem do vídeo. Mas o. Um inscrito aí percebeu. E me alertou. Obrigadão. E o parceiro. E ter alertado. Mas eu tinha feito já essa correção. Né? Apenas. Não foi em áudio. Foi escrito. Beleza? Mas por isso. Tendo sendo mais preciso aí. Tendo. As fichas técnicas. Mais. Mais apuradas. Passar informações para os senhores. Mais. Mais detalhado. Valeu? Então. Tudo de bom aí. Aqui nós estamos na linhares diesel aqui. As margens da BR-101. Ok? E esses anos aí. É só chegar aí. Tomar um café. Fechar o negócio com a rapaziada aí. Beleza? Tudo de bom. Fica com Deus. Tamo junto.